Você entrou no vídeo correto se quer melhorar o seu arsenal de plays, pra garantir vencer a fight rápido e ter a maior vantagem possível no Fortnite. Então aperta agora mesmo no like se tá me escutando, e não esqueça de garantir a inscrição no canal, que sempre trazemos as melhores dicas do jogo. Vamos dar um ranking com jogadas perfeitas para o momento atual do game, e é importante mencionar que todas as colocações te darão muito lucro. Então, preste atenção em todo o vídeo. O Pique do Martões. Essa é uma técnica que engana até mesmo os jogadores experientes, e além disso, conta com muita proteção, o que te permite dar o max na testa do inimigo sem nem levar dano. Primeiro, saiba que funciona quando o oponente está uma leira acima, e você precisa estar em cima de uma rampa, com um chão, e mais uma rampa em cima da tua cabeça. O comum ao tentar atirar é abrir o quadrado no chão mais próximo do oponente, porém essa play faz exatamente o inverso. Você precisa selecionar o quadrado de trás do chão, e assim com um pulo haverá um momento perfeito no qual conseguirá atirar e fazer muito dano. Então treine bastante isso no criativo e verá a vantagem. Vamos falar também em várias outras técnicas no vídeo. Então lembre-se de colocar o código PROTAGAMES na loja de itens se os vídeos do canal te ajudam, na correta sucessão da rampa e cone. Já te falo que isso é essencial se quiser realmente ser considerado como um bom jogador. Então preste atenção na forma certa de fazer os seguintes movimentos. Memorize, parceiro, que a ordem que você deve fazer é roubar a parede, e já apertar no mesmo milésimo de segundo o botão de edição com a mira para criar uma janela. Logo, ao confirmar, já constrói o cone ou a rampa sem sequer mover o mouse ou o analógico direito. O movimento precisa ser um só e tem que ser feito em menos de um segundo. Isso é uma sucessão que não precisa em nenhum momento fazer o que muitos fazem, que é ficar tirando a arma ou picareta entre espaços. Essa dica se aplica em vários outros pontos, como o Triple Edit e até no Mongrau Classic. Falando disso, uma dica bônus é fazer a famosa edição da rampa atrás de uma janela para ter um pique vantajoso. Sempre é bom garantir o máximo de vantagem possível. Então, pra isso, esteja na frente dos outros, tendo acesso a conteúdos exclusivos sobre tudo de importante no Fortnite. Temos aulas dadas literalmente por profissionais que na carreira acumularam grandes títulos, como até a FNCS. O link do treinamento completo tá na descrição. Já imaginou ganhar dinheiro com o X-Infinity sem ter que investir quase nada? A Gamefight dá acesso ao maior jogo NFT do mundo por apenas 5 reais, te fazendo economizar centenas de dólares. A empresa está revolucionando o mercado mundial de criptogames, possibilitando o acesso a todos os que quiserem jogar jogos NFT. É rápido, fácil e seguro. Não perca a oportunidade única de ser financiado para ter acesso ao maior jogo NFT da história. Acesse agora mesmo o link na descrição. O Edit para Confundir Quando comecei a fazer essa dica, passei a pegar clipes insanos que fariam até o blackout esquitar do game e ir chorar embaixo do chuveiro. Sendo que o melhor preset para play era a conclusão do PC Control. Precisa então fechar o inimigo na full box para ser o dono de pelo menos duas paredes em volta dele. De preferência uma do lado da outra. O passo seguinte é abrir uma edição de janela na parede mais da direita, e logo precisa obrigatoriamente caminhar rapidamente para a esquerda e editar um pique na outra estrutura. Assim conseguirá fazer o dano enquanto o cara está atento na primeira edição. Também tem um local perfeito no qual pode criar duas aberturas praticamente ao mesmo tempo, ou ficar na diagonal da box. Mas não esqueça de caminhar para a esquerda para o pique. As novas variantes do Forzear A técnica da pré-edição ao roubar uma estrutura está popular entre os profissionais quando a abertura é a seleção de todos os quadrados da parede menos os três de baixo. Você sabia que na grande parte das vezes você pode ter um lucro seguro de uma nova forma? Eu estou falando do pré-edit de piques como o triângulo superior direito ou a janela da esquerda. Avisando também que pode usar isso nas outras estruturas do jogo também. A rampa do Noah Riley Para acertar essa técnica precisa espamar o botão de agachar na frente da parede, enquanto segura a construção da rampa olhando um pouquinho para a esquerda. Consegue aprender a forma perfeita de sempre enfiar uma rampa na box do inimigo mesmo sem nenhuma abertura. O Cone Surpresa Da mesma forma que consegue forçar um cone, e para isso tem uma abertura no chão da frente de uma das paredes, lá verá um pixel perfeito que ao apontar e apertar para construir o cone, o mesmo aparecerá dentro da box fechada do inimigo. A Prebox Fácil Essa técnica baseia em dar um full box ao prever onde o inimigo irá. Consegue fazer isso estendendo os dois cones em cima e embaixo do lado da estrutura dele e colocando uma parede. Assim que ele for começar a passar, você faz uma janela e coloca mais duas paredes para trancá-lo. Uma dica boa é que geralmente eles tentam escapar pela tua direita e conseguem forçar isso ao usar as duas técnicas anteriores. O Slide Perfeito Ao ser dono do cone e chão em cima do inimigo, passe a abrir o cone como uma rampa. Logo, deslize em cima do chão e durante isso edite o quadrado mais afastado da estrutura. Você aparecerá atrás do inimigo sem ele saber como. O Face Fake Pare agora mesmo de ficar pulando nas box com a rampa nas costas, que muitos já sabem disso. Então, passe a colocar a rampa, mas daí roube a parede para enganar o inimigo. O Segredo das Paredes Essa técnica é literalmente perfeita e fará você ter muita vantagem se souber aproveitá-la ao máximo. Tenha memorizado que sempre é bom que eu consiga estender as paredes o mais alto possível, fazendo as high walls. Logo com elas, consegue ganhar terreno antes de estar na layer e muito mais. Fui!